Senhoras e senhores, estamos de volta aqui com mais Dying Light 2 Stay Human, vamos continuar com nossa missão aqui galera, nossa missão aqui é, qual que é a missão? A gente tem que falar com alguém, mas não estou nem vendo qual a missão que a gente tem que fazer agora não, vamos aqui para o nosso diário, nossa missão é a única saída, missão principal, é a que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo tudo, algumas coisas ao... Paralela e tudo junto com essa missão, então é a única missão, a única saída, a missão que a gente está fazendo agora, o Relate ao Heitor já fez, já fez isso aqui tudo, então vamos para lá, só que eu tenho algumas coisas aqui para me usar, deixa eu usar o que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, Inventário, Inventário, Habilidades, aqui eu tenho habilidades, eu tenho um ponto dessa aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui com esse ponto, Ao cair nos inimigos, acerte-os com um chute poderoso No ar, olhe para um inimigo e segure LB para executar Deixa eu ver qual é a outra opção que eu tenho Desvie Ó, deixa eu ver aqui, desvie na hora certa para deixar o inimigo atordoado, pressione RB ao se mover para trás ou para os lados, um desvio perfeito bem feito atordoa um inimigo Eu tenho que apertar RB, um ponto de combate, cara, o que eu faço aqui agora, hein? Essa Ou essa Vou fazer essa do chute aqui, ó Vamos pegar essa do chute, vamos lá então Beleza, gente, então é isso aí, deixa eu pegar esse bilhete aqui Primeira página Acender a minha lanterna Uma varredura por aqui, não temos nada o que fazer por aqui Tem a mochila Mais uma faca na minha mochila, caramba, estoque do... Ah, eu posso guardar, essa mochila vai me guardar algumas coisas Hum Cara, eu estou com arma pra caramba, né? Isso aqui é tudo que eu tenho no meu inventário, né? Que eu posso guardar Acho que sim Nossa, aqui está quase cheio dessa porcariada Recursos, eu tenho que usar esses recursos, cara, senão vai me encher muito Deixa eu guardar algumas armas, pera aí Espera isso aí Porque arma é muito importante nesse jogo, né? O que eu posso guardar? Que arma eu tenho repetida aqui? O problema é que eu não tenho nenhuma arma Ah, tem, essa aqui é repetida, ó Gangrena Daqui também é a gangrena Então vou guardar uma dessa Essa aqui eu não tenho repetido Não tenho repetido Um em um Bem, as outras não estão repetidas não Deixa quieto, vamos assim, vamos assim, então Vamos pra lá Vamos seguir aí, então, vamos lá É, um cara assim com certeza ia ter inimigos em todo lugar Deixa eu te dizer uma coisa Se o Heitor não achar o assassino do Lucas O Jack Matt vai pessoalmente pendurar ele pelas bolas em um galho Ah, o Heitor com certeza ganhou muito com a morte do comandante O que tá querendo dizer? Nada, só que foi por causa da morte do Lucas que o Heitor foi promovido ao comandante Acha que o Heitor tá envolvido na morte do Lucas? Suspeito que se você se meter vai acabar se machucando Ou pior Vamos embora Você percebeu como todo mundo ama o Lucas agora? Engraçado, né? Não era assim quando ele tava vivo Não sei, não Não sei, não Não dá, não, né? Sempre pareceu muito respeitado pra mim Lembra do que ele disse sobre o Willis? Foi bem estranho Quase como se respeitasse o cara Todo mundo não vidando desse Heitor, cara Parece Pelo que eu tô percebendo aqui Mas beleza, vamos dar o fora daqui E essa jovem aí? Esse Heitor tá meio estranho mesmo, mas eu não sei, né, véi? Não sei, não sei, não sei Vamos descobrir durante o jogo aqui Oh, que bom Só duas pessoas importam no bazar Uma é o pregador arrogante do Carl Eu sei disso Quem mais tem lá? A Sophie O braço direito dele Ela sabe lidar com os espíritos rebeldes do bazar Ajuda a manter o controle Tem o Dodger também, um mafioso local Ele sabe muito sobre quem, quando e com quem E sobre os bandidos liderados pelo Joe Mas eles têm medo dos pacificadores Beleza, eu falo com a Sophie E você procura o Carl A menos que você prefira a garota A Sophie? Ela não é exatamente o meu tipo E obstinado? Cara Você vai ver Beleza, beleza, beleza É isso aí, galerinha Senhoritas e senhores Senhoras e senhores A única saída Questione a Sophie sobre o Lucas Vamos questionar essa jovem Então Que maluco aqui Não perca a sua parada, rapaz Não, eu quero negociar agora não, filha Tô sem dinheiro Tô negociadoras aqui, mano Ah, eu negociar ainda aqui, velho Que merda é essa? Não tô achando saída, mano Paldito idiota O que tá fazendo aqui fora à noite? Volta pra dentro do terminal, rápido Nada, mano Quem é você? Tem uma missão pra fazer, velho Minha missão fica pra aquela direção lá, ó Eu tenho que ir pra lá Se eu cair aqui, eu tô ferrado Sobe aí, maluco Sobe aí, maluco Loja abandonada Tá aqui a loja abandonada? Aqui debaixo? Eles falam pra gente ir nessas lojas abandonadas, cara Isso aqui é muito bom de saque, velho É isso mesmo Aqui debaixo onde eu tô Tem uma loja abandonada aí Ih, olha aí, cara Tem um maluco aqui Mas tem muita coisa boa aqui Vamos lá Vamos lá Já me viu, velho Eu queria chegar caladinho pra quebrar a cabeça Mas tá do jeito, não Vai fora Beleza, já terminei Sai daí, maluco Sai daí Beleza, cara Tá a loja aqui debaixo de mim Eu tenho que ir nessa loja, velho Eu quero me arriscar Mas tem lixo pra cacete aqui, ó Como é que eu vou nessa? Uh, tem muita coisa aqui ainda, velho Olha só Eu tava deixando, velho Eu tava deixando passar a batida Olha só É muito bicho aqui Como é que eu vou entrar nessa loja? Se aqui abrir pra gente entrar Era fácil Mas não Olha aí Todo mundo de olho em mim, velho Putz Se eu arriscar aqui Eu vou enroscar Não, não vou não Vambora Deixa pra lá E aquilo ali Dez sete metros, hein? Ixi, imunidade baixa Essa merda de imunidade Tá me enchendo o raio do saco, velho Pode falar que isso é verdade Eu vou tentar ver O que é aquilo ali, velho Tem alguma coisa aqui, ó Guincho O que eu faço com esse guincho Eu tô curioso agora Se eu conseguisse eliminar aquele bicho ali Vou tentar Beleza Beleza Ixi, me viram Eles viram de muito comum Me viram Aí Tô fora Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Aqui, velho Tô enxergando nada, velho Que que é isso Pega luz aí, maluco Entrei dentro de uma casa, velho Putz, grilo Que doideira Eu vou deixar esse guincho de lá Deixa eu ir embora Pra minha missão Onde tá minha missão? Vai, tá pra lá, ó Do outro lado, cara Sobe, maluco Isso Minha missão tá bem aqui na frente Ixi, mirada Tô jogando tem inimigo, hein Vaza, maluco Vaza Vaza pra nossa missão Vaza Vaza Ixi, temi um tapa Vaza, mano Fecha o olho e vaza Tem que tá feio Nossa situação tá crítica Muito bicho por aqui Isso Vaza, mano Ei, quem é você, cacete? Calma, chefe Ele não é pacificador Como você sabe? Eles tão rondando aqui o tempo todo Ele é aquele forasteiro O peregrino Que? Ele veio do lado de fora dos muros? Caralho Eu não sei o que te traz aqui Mas fique esperto, peregrino E fica longe dos pacificadores Eles não são amigos de ninguém Dessa vez com um biomarcador Abre essa bagaça aí, mano Abre aí Ok, vamos conhecê-los Vamos conhecê-lo Lembrem-se A humanidade criou uma civilização Que se revelou um colosso Sobre pernas de barro Não podemos cometer os mesmos erros Ele não queria Ele tinha obrigação Você era uma ameaça pra todo mundo É claro Não tenho ouvidos as ideias propagadas Por todos que clamam por reconstrução Não haverá reconstrução Quem diria Um peregrino no bazar Seja bem-vindo Sim, eu continuo vivo Apesar dos seus esforços Tá bem óbvio que você tá com algum ressentimento Mas se você estivesse no meu lugar Você entenderia Somos responsáveis pela segurança Da nossa comunidade Nós tratamos esse tipo de coisa Com seriedade Foi por isso que fizemos O que fizemos Espero que você possa nos perdoar Então Me diga Como anda o mundo externo Hoje em dia? Ruim e ficando pior Você que é meio Ok Ruim e ficando pior Os assentamentos estão encolhendo Em número e tamanho Eu acho que logo não vai ter mais pra onde ir Não me surpreende, filho A humanidade precisa chegar ao fundo do poço Pra se erguer novamente E é por isso que nós estamos aqui Mais alguma notícia? Por que você não conta mais sobre o seu povo? Não exatamente Por que você não me conta mais sobre o seu povo? Somos chamados de povo do bazar Simplesmente porque é onde vivemos Mas na verdade Somos pessoas livres Livres das mentiras Livres do dinheiro Livres da religião Guerra Política E da nuvem escura que cobriu a terra Parece bom Bom demais pra ser verdade, na real Ah Temos nossos desafios A água é escassa, por exemplo Mas com coragem e paciência Algum dia criaremos um paraíso Você parece até grato Pelo colapso da civilização Foi tão trágico quanto inevitável O consumismo e a crença no todo poderoso dólar Levaram a essa catástrofe Então Aqui tentamos não cometer o mesmo erro duas vezes Isso seria um crime Queremos criar uma nova ordem Baseada em laços sociais Família e comunidade Uma sociedade em que as pessoas se ajudam E abraçam a justiça Sem necessidade de qualquer autoridade falsa Pra atirar nos que deveriam proteger Temos um lugar para todos Mas hora de voltar às suas histórias Ok, você me quer aqui para fofocar? Fofoca é tudo o que você quer de mim, Carl Não Mas você veio de fora E está rondando o meu rebanho Então Pra ficar claro Eu preciso saber se você é uma ovelha Ou um lobo O que você é? Ixi Uma ovelha eu não sou uma ameaça Um lobo É melhor você ficar esperto Eu não gosto de metáforas Na verdade eu não curto essa metáfora Ah sim Já entendi Os peregrinos não são pessoas de metáforas ou poesia Eles preferem agir Sim, sobre agir Eu estou procurando as fof É mesmo? E por que? Posso saber? Preciso perguntar sobre a morte do Lucas Tenho um pacote para ela Não te interessa Bom que não te interessa Isso é um assunto meu Não quando você está no meu gramado, peregrino Mas tranquilo Eu vou fazer a sua vontade O seu assunto Não importa o que seja Não é uma ameaça Afinal você é apenas um homem E nós Somos muitos Vá por ali Você verá um gigante É o Herman Guarda-costas da Sophie Ela não deve estar longe E eu espero de verdade Que o seu assunto Não deixe o Herman nervoso Adeus meu amigo Adeus meu jovem Adeus, 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 adeus Vamos falar com Com a Sophie Você tem inibidores Inibidores não utilizados Pressione Inibidores não utilizados Eu preciso de usar Inibidores Vem cá Nível 1, nível 1 Imunidade Permite que você fique mais tempo na escuridão Imunidade Aumenta automaticamente Sempre que você aumenta O nível do seu vigor E vitalidade Cara, isso aqui Eu uso isso aqui Isso vale só um determinado tempo Ou isso vale pra sempre Porque eu não estou entendendo isso Inibidores Inibidores são drogas Feitas São drogas São drogas Várias só um determinado tempo Pelo EGS Que aumentam As habilidades do seu corpo Além da sua imunidade Ao vírus Eles causam efeitos colaterais Portanto Use-o com cuidado Você pode gastar inibidores Para aprimorar Seus níveis de vitalidade e vigor Para cada aprimoramento Você precisa de 3 inibidores Inibidores reunidos Eu tenho 10 Vigor Permite que você Suba mais alto E lute por mais tempo Sem perder o fôlego Gaste 3 inibidores Para aumentar seu nível de vigor Vitalidade Permite que você aguente mais dano Quedas Ou de golpes de inimigos Gaste 3 inibidores Para aumentar seu nível de vitalidade Isso aqui, cara Imunidade Permite que você fique mais tempo Na escuridão Imunidade Aumenta automaticamente Sempre que você Aumenta o nível do seu vigor Ou visualidade Vou pegar isso aqui Não dá para pegar isso, não? Estranho, né? Beleza Cadê a Sophie? Vamos lá na Sophie Sempre vai haver pessoas Como os pacificadores E sempre vai haver pessoas Como o povo do bazar Esse é o gigante? Sophie, a gente pode conversar? Não machuca ele, Herman Deixa ele falar Ah, geleia O que você está se achando? Aiden Você é o peregrino Que chegou na cidade recentemente Você está bem informada Não tenho muita escolha Sou responsável Pela segurança aqui Além disso Ontem você fez Uma entrada bem chamativa Eu estou procurando trabalho Por acaso sabe de algum? Procurando um trabalho? Eu só trabalho com pessoas Em quem eu confio Você veio do exterior Eles queriam te enforcar Ninguém diz nada bom Sobre você, peregrino Quer que eu confie em você? Fale com as pessoas do bazar Veja se consegue ganhar A confiança delas Se você conseguir Eu posso mudar de ideia Hummm Hummm Questione Sophie Já foi Agora Faça trabalhos ou bazar E conquiste a confiança de Sophie Nossa Eu tenho que fazer Trabalhos Tem que fazer trabalho Pessoal aqui do bazar Agora mano O pessoal aqui Está na mioda Oi, oi, oi Dá para entrar aqui? Dá Vamos entrar no bazar Então vamos procurar Uma galera aí Parece que não tem mais água Esta semana A não ser que a mãe natureza Tenha pena E nos dê um pouco de chuva Vamos falar com esse jovem aqui Garanto que meus Ah, aquele véi ainda Vamos falar com ele Já fiz um trabalho Com esse véi ainda Vamos falar com o outro agora Achei um pouco de leite Não é que esse jovem aqui Não me reconhece? Ou é alerte com a dinheiro? Escuta ô peregrino A gente pode lucrar pra caramba Você e eu Só tem que conseguir umas beterrabas Cabanetes, mantequinha Olha ele ali Pega ele, Ed É um assassino Que? Julio, o Luke foi envenenado Por causa da água Que você vendeu pra ele Foi a Bebem que disse Que? Mas Eu não vendo água Mentira O Luke disse Que comprou de você Seja o que for Tá fazendo ele delirar agora Certeza que ele não me culpou Depois de começar a delirar? Não é bem uma pró Mas ele tava tentando Me incluir num esquema estranho aí Eu não preciso saber mais nada Você já era, Julian Oh, pera um pouco Você tem provas? É claro A água veio numa garrafa E o Luke bebeu a água De uma das suas garrafas Quando eu contar pro Carl Você vai ser enforcado Bebem, calma Eu juro Eu nem venho do água, porra Se você tiver mentindo, Julian Você tá ferrado Ixi Passe a bala Pera aí Mas se você não tá Vendendo água Como alguém se apossaria De uma das suas garrafas Conhecendo aquele cabeção Provavelmente ele roubou É a cara dele fazer isso Mas não importa Minha água é pura como a neve Tem certeza? Como engarrafou a água? Já compro engarrafada Não tem jeito de ter sido contaminada? Sem chance Meu fornecedor, o Marco Sempre tem água limpa Então Talvez seja vingança? Pelo que? Todo mundo me ama Nunca tive um inimigo na vida Ixi Pera um pouco aí Pera Ai, merda Talvez Ou o Marco Aquele safado Pensando bem Ele tem motivo pra me sacanear Aconteceu faz tempo Esquece, escuta Ele mora em cima do que costumava ser Um restaurante jamaicano A oeste de Ville D'Or Na Roundfield Lane Eu troquei alguns quilos Da minha melhor farinha Pela água Prova que ele envenenou a água E metade da minha farinha Vai ser sua Fechou? Acho que posso investigar E tem mais uma coisa Tô meio envergonhado O Hans talvez também tenha uma garrafa dessa água Achei que você não tava vendendo Não tô Só que Pro Hans, sim Você pode avisar pra ele? Ele também mora em Roundfield Alguns prédios mais pra baixo Tem alguma coisa estranha nisso, Julian É bom você tá falando a verdade Senão vai ser difícil te ajudar Nova missão secundária Saúde Vamos lá Segure pra rastrear Deixa eu rastrear também Encontre o Marco O fresor de água Encontre Hans O caçador Antes que ele beba água Envenenada Beleza Vamos fazer isso aqui Pra esse gelé Então Vamos sair Eu tenho que fazer missão Pro pessoal do bazar Pra ganhar a confiança deles Então vamos lá Vamos fazer essa missão Viu um ruivo Com o Moitano Não, vi não Viu um ruivo Com o Moitano Não, vi não Ixi, roubaram a água Do cara mesmo Onde é que eu vou Sai fora Sai fora Sai fora Vem não Ixi, perseguição iniciada Ferrou Deu fora A miserável erreu Tô ferrado Ai É ridículo esse game Esse game é estúpido Tô aqui na luz Do V agora Toma no cu Essa porra Esse jogo é chato Esse jogo é chato Ele é chato Troca de mim Ele é chato Essa porcaria Convertor de inibidor Detectado Ixi, eu só peguei esse inibidor Aí O que é isso aqui? Vem, tá aí Esse inibidor Tá aí Como é que eu vou subir aí Me falo Entrar nessa coisa Eis a questão Deixa eu fazer minha missão Melhor Ixi, morreu Nossa Ai, ferrou Como é que eu vou saber Qual é o código Isso aqui Ai, ferrou Não tem nenhuma dica Isso aqui não Pra eu não saber Vamos dar uma olhada Se a gente acha Uma dica qualquer Aqui Porque Ai, ferrou Eu nem vou saber Nossa Que doideira Eu nem vou saber O código Isso aqui Ok Ok hum, consegui desbloquear um esconderijo peguei um bilhete, senha do cofre, como vou ver essa senha do cofre agora, como abro isso ai posso dormir, esperar até anoitecer, não deixa eu ver, como é que eu vejo meus bilhetes agora, hein velho, cadê dicas, não, não dicas, colecionáveis aqui, cadê o bilhete do cofre, paraíso senha do cofre, tá aqui 1, 0, 1, seria isso? o que é isso, velho? 1, 0, 1, vamos tentar no cofre lá, 1, 0, 1 1, 0, 1, vamos lá não tem 1 ah, tem 1 0 deu certo, é isso mesmo, ó nessa bagaça ai beleza, vamos fazer nossa missão agora ó, 155 metros sobe ai maluco, sobe ai logo o rolipeiro é o cara que comprou água, agora é para o cara não morrer vocês são invisíveis, olha lá vocês são invisíveis, olha lá tô chegando, velho, tô chegando onde eu tinha que ir para falar com o cara primeiro, primeira coisa é bem ali, ó isso, 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 isso ahnz está ai hãnz Cadê o Hans, mano? Cadê o Hans? Eu acho que o Hans já bebeu da água, mano. Ah, mulher? Não bebe essa água. Água? Isso não é água. O idiota deve ter pegado a garrafa errada de novo. Ia perder a própria cabeça se não tivesse pregada no corpo dele. O que quis dizer com garrafa errada? Eles sempre levam aditivo com ele quando saem pra caçar. Mas a cachaça tá bem aqui, ou seja, a água tá com ele. Onde ele tá? E o que isso tem a ver com você? A água que ele pegou do Julian pode tá contaminada. Ele tá caçando na torre militar, algumas centenas de metros a oeste daqui. A menos que ele esteja nas quadras. Eu vou pra torre e você confere as quadras. Pera, pera! Levo a cachaça com você caso ele já tenha bebido um pouco da água. Aposto que o conteúdo dessa garrafa consegue matar o da outra. Ixi! Vamo-nos, 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 senhorita. Vamo-nos, senhorita. Ixi, 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 ixi. Vamo-nos, 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 vamo-nos logo. O maluco tá caçando, mano. 60 metros, vamo-nos, vamo-nos. Eu não tô nem... Ultimamente eu não tô nem... Eu não tô nem explorando aqui o mapa não, véi. Nossa, o cara é muito louco pra andar aqui, véi. Vai cair. Vai, 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 logo, vai, logo, vai, logo, vai, logo. Cadê o Hans aí? O Hans tá lá em cima, mano. Vamo tentar salvar o Hans, parceiro. Hans, você é o Hans. O que você quer? Você bebeu essa água? É claro que sim, porra. Tava com gosto de mijo. Ixi. Fudeu. Pode ter sido veneno, Hans. Só um gole. Me cuspei a merda toda pra fora. Devo ter trocado as garrafas de novo. Foda-se. Você fica calmo assim, tendo o risco de estar envenenado? Ninguém liga. Aposto que nem a minha esposa. Acho que ela não me ama mais. É a sua cachaça. Toma. Sua esposa disse, toma de golão. Toma logo. Mentira. Que? A minha esposa disse isso? A minha Ana? Ela acha que o álcool é forte o suficiente pra anular o veneno do seu corpo. Minha mulher. Então ela me ama apesar de todas as reclamações e chatices. E dizem que o romance morreu. Toma. Por melhorar o meu dia. E talvez salvar a minha vida. Então bebe. Precisa de ajuda pra voltar? Não. Tô de boa. Eu e essa cachaça ainda temos trabalho a fazer. Bebe então, meu filho. Me zerendo. Agora encontre o Marco. O fornecedor da água, né? Vamos lá encontrar o Marco. Tô bravo, cara. Vamos lá pro Marco. Vamos para o Marco. Ah, é? Que senhora quer lutar comigo? Você tá pronto? O que você acha disso, filho da puta? Aqui vou eu. Uh. Engole ele. Se agacha. É? Eu rachei os miolos deles. Tem muita coisa aqui. Tem que pegar tudo, velho. Tem que limpar isso aqui tudo. Antes de chegar no nosso objetivo, a gente tem que fazer uma limpeza aqui, né? Ixi, é uma arma aqui. Ok, vamos lá pro nosso objetivo. Então, assim. Ixi, inimigo pra cacete aí. Eu acho que eles nem me viram. Ainda bem. Deixa abaixo. Deixa abaixo. O que é que o cara tá, mano? O vendedor de água, acho que é aqui, hein? Eu acho que eu cheguei no vendedor de água. O que é que eu peguei agora? Farinha. Vamos em busca desse vendedor de água que tá aqui. Farinha de novo. Farinha de novo. Logo mais eu vou falir. Do que você tá falando? Você veio me roubar. Não veio. Eu tô aqui porque um cara chamado Julian afirma que você vendeu água envenenada pra ele. Eu não envenenei nada. Beleza? O Julian afirma o contrário. Claro. Acredita no cara que me vendeu farinha misturada com gesso. Se você não é ladrão, qual a sua opinião sobre infectados? Porque eu preciso me livrar dessas coisas lá embaixo. Se não puder ajudar, chega de conversa. Com ou sem água envenenada. Beleza. Eu vou acabar com os infectados e você me conta o que aconteceu. Fechado? Claro. Fechado. Beleza. Vamos acabar com os infectados, então. Me dá água na reladeira aí. Deu pegar água aqui. Nada, pô. Nada. Essa casa da escada tá pobre, hein, fi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu deixo lá? Nossa, não tem nada aqui, fi. Uau. Ih, ali estão. Ali estão eles. São muitos. Não, não tem nada aqui. Ah, é aquele miserável, ok. Meu porreito já tá quase acabando, cara, esse porreito aqui. Vou fazer uma limpeza aqui embaixo. Peguei esse tijolo, pega tudo, velho. Essas pastilheiras onde eu tô olhando, não tem nada nessas pastilheiras aqui na casa desse cara, velho, nada. Aqui tem alguma coisinha. Ixi. Ixi, tem muita coisa aqui lá, uma garrafa. Beleza, vamos voltar então lá pra falar com esse cara, pra ele contar a verdade do que aconteceu aqui. Nesse cano aí. Vamos voltar lá. Cara, toda hora eu aperto o botão errado aqui, é um saco, mano. Cadê o cara? O cara vazou, mano. O cara tá lá embaixo. Que merda é essa? Ixi, que merda. Dá licença, garoto. Ok, você tá seguro. Agora, desembucha sobre a água. É nóis. Agora estamos seguros. Você deve ser um criminoso de merda. Ou um completo fodido pra arrastar sua bunda por aí em um mundo cheio de virais. Fodido no bom sentido, é claro. Mas, e a água? Não tem nada de errado com a minha água. Um homem do bazar foi envenenado. Você vai ser culpado se ele morrer. Caralho. Ok. Foi um acidente. Ok. Um acidente. Foi por causa desses malditos ladrões. Ladrões? Eles estão sempre roubando minha água. Não dá mais pra aguentar. Então, decide fazer uma armadilha. Você envenenou a água de propósito pra matar os bandidos? É, não exatamente. É, não foi bem a minha intenção. Um tempo atrás, matei um viral que entrou aqui rastejando. E o desgraçado caiu bem em um tonel. O tonel inteiro arruinado. Aí eu tive uma ideia. Por que não ensinar uma lição aos infelizes? Aí eu enchi algumas garrafas com a água de zumbi e deixei elas bem à vista. Não era pra elas chegarem no bazar. Posso ter ficado meio bêbado e vendido algumas garrafas pro Julian acidentalmente. Olha, eu vou te dar toda a farinha que eu tenho. E ainda adiciono um extra. Mas não fala pra ninguém. Eu ficaria arruinado. Eles vão culpar o Julian e vão enforcar ele. Não se preocupe com o Julian. Uma raposa como ele vai encontrar um jeito de sair dessa. Se não sair, então vai ser menos uma raposa no mundo. E aí? Temos um acordo? É só ser honesto e contar a sua história ao bazar. Foi um acidente. Tá doido? Ninguém nunca mais vai comprar água de mim. Eu não vou deixar o Julian ser enforcado por uma coisa que ele não fez. Foda-se o Julian. Eu tenho minha própria pele pra salvar. E essa é uma história que você não vai contar. Ó. Eu tô de ver. Quem tá aí? Tem um intruso aqui. Nossa! O cara, velho. Olha o cara, mano. Vai pagar por isso, fi. Não, 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 não. Não vai ficar assim. Desce, desce lá. Desce lá, vamos lá. Desce, cacete. Nossa, esse miserável agora. Não, tô me defendendo. Ah, ele não defende, não, velho. Ele não defende, não. Te peguei, seu merda. O dia que teve curado, velho. Eu pensei que ele defendia. Esse cara não defende, não. Esse cara é vagabundo, velho. Deixa ele comigo. Deixa ele comigo. Vou quebrar a cabeça dele agora, esse miserento. Vou. Agora eu tô ligado de ver como é que funciona o esquema aqui. Deixa quieto. Deixa quieto, mano. Você vai pagar caro, miserável. Levanta, vamos lá. Consegui, consegui, consegui. Consegui, consegui. Te peguei, arrombado. Quem é o ser, miserável? Quem é o ser, miserável? Aprendi a lutar, aprendi a lutar, velho. Vem, vem. Não defende os golpes, eu defendo aqui, ó. Toma. Tô lutando, tô lutando. Tô lutando. Ai, vacilei. Você tá morto, filho da puta. Cadê a sua cabeça? Cadê? Cadê a sua cabeça, miserável? Dá pra tomar um remédio, velho. Tô chorando urgente. Cara, me detonou, mano. Putz, galera. Os golpes dele rebentam. Deixa eu fazer remédio aqui, peraí. Tô com pouquíssimo remédio, cara. Criação. Olha ali, cria ao máximo. 92? Ó, querendo criar 22 remédios, então. Saúde, retorne ao bazar. Deixa eu retornar ao bazar. Ixi, o bazar tá longe, cara. Pega isso aí. Deixa eu subir aqui. O que tá acontecendo aqui, velho? O bicho tá pegando aqui, hein? Mas eu vou pro bazar, velho. Quero saber desse pessoal aí, não. Eu só aperto o botão errado. Nossa senhora. Tem muito bicho aqui. Nossa senhora. Vamo, 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 vamo pro bazar. Deixa tudo isso aí. Cara, você não dá conta de matar esses zumbis. Deixa pra lá, velho. Onde é que tá o bazar? Olha lá. Se você desse conta de matar eles, beleza, você não dá, não. É demais. Ih, me ferrei, me ferrei, me ferrei. Ah, consegui. Nossa. Eu jurava que eu tinha me ferrado agora. Ih, tem um inibidor por aqui. Ah, é aquele da cacazona ali, ó. Eu não consigo entrar lá, velho. É difícil. Deixa pra lá. Não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Sai fora, sai fora, que é pra pra vocês não. Ixi. Não tem um dia aqui não, mano. What? Me ferrei. Contentor de inibidor detectado. Eu sei que tem ali. Vamos aqui por cima mesmo, vamo. Não, miserável. Isso. Aí tá. Eu tinha que subir aqui, cara. Aqui por baixo não tá dando, não tá dando, não. Beleza. Subiu um pouquinho pelo menos. Vai, vai, Cacilda. Nossa, o Nectobal já tá longe, cara. Tava longe pra cacete. E testemunhe, pois estas são as notícias da última cidade a resistir. Hoje, uma galinha e uma ovelha desapareceram da fazenda no telhado de Ligarão. Em Salto 4. Diversas testemunhas populares... Hum. Vamo lá pro bazar logo. Vamo pro bazar logo, velho. Vamo falar com esse parceiro aqui. Peraí, peraí, mano. Já tô fazendo a missão aqui, peraí. Já já eu venho contigo. O que tá acontecendo? O marido da Bebin tá morto. O Julian foi acusado do assassinato pelo envenenamento da água. Aiden, por favor, fala pra eles que não fui eu. O Julian é inocente. Um viral caiu dentro do tonel de armazenamento do fornecedor. O cara vendeu água contaminada pro Julian enquanto tava bêbado. Não foi assassinato. Você jura isso diante do conselho do bazar? É. Cadê o fornecedor? Ele vai responder a julgamento. O Marco... Ele tá morto. Eu... Eu matei. Então, meu trabalho aqui tá feito. Tá legal. Eu te perdoo. Aquela escória do Marco teve o que merecia. Valeu, Aiden. Metade da minha farinha é sua. A farinha é misturada com o gesso? Ah? Ah... Não. Onde você ouviu? Ah, sim. Só uma vez. Mas é que eu... Fica com o gesso. Só me paga e a gente tá quieto. Beleza. Eu vou contar pra Bebe o que aconteceu. Miserável. Ok, missão secundária concluída. Saúde. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo também. Porque já tem uma hora de filme. De vídeo. Caraca, uma hora certinho. Todo vídeo aqui é uma hora. É incrível. As missões são muito longas, mas demoradas. Mas eu tenho a missão principal. Única saída. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui com esse. Vamos continuar no próximo vídeo. A próxima missão. Ver o que a gente vai fazer na próxima. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não se esqueça de deixar um like no vídeo. Compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, pode dar uma forçinha. Galera, me ajuda aí. Dá uma forçinha se inscrevendo no canal. Ativando o sininho pra não perder os próximos vídeos. Um abração a todos. Seguem com Deus. Até o próximo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.